Turismo e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, foi preso em casa em um condomínio luxuoso, no bairro de Petrópolis, Zona Leste de Natal. Na saída, ele foi xingado por populares. A prisão foi feita em mais uma fase da Lava Jato, batizada de Manos, realizada pela Polícia Federal, Ministério Público e Receita Federal. Além dele, outras quatro pessoas receberam voz de prisão. O deputado Eduardo Cunha, que já está detido no Paraná, o secretário de Obras de Natal, Fred Queiroz, e dois investigados que não tiveram os nomes revelados. Eles são suspeitos de corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro. O principal alvo da operação, hoje, o motivo da nossa operação, era a investigação dos crimes de corrupção passiva e ativa e dos crimes de lavagem de dinheiro, decorrentes de superfaturamento de obras públicas e de doações de campanha para vestidos de corrupção por essas grandes empresas. Segundo a Polícia Federal, os crimes investigados foram cometidos entre 2012 e até 2014, culminando na campanha de Henrique Alves para o governo do Rio Grande do Norte. Parte das informações veio de mensagens do telefone de Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, que revelaram o esquema criado em 2013 para a construção do estádio Arena das Dunas, na capital. Na época, o Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte solicitou à empresa que enviasse as informações necessárias para análise de sobrepreço ou superfaturamento da obra. Como a OAS não enviou, o BNDES ameaçou suspender o financiamento. Foi quando a empreiteira procurou Henrique Eduardo Alves para resolver um impasse junto ao TCE através de influência. Depois disso, o dinheiro foi liberado e a Arena das Dunas foi construída. Só depois da construção é que foi constatado um superfaturamento de R$ 77 milhões. Parte desses valores foram repassados de maneira ilícita para as campanhas eleitorais. Henrique Alves e Eduardo Cunha estão presos preventivamente. Segundo as investigações, as mensagens interceptadas deixam indícios da influência deles em altas cortes do Poder Judiciário, além de outros poderes.